No episódio de hoje, continuaremos no Complexo da Zilda para visitar as pinturas rupestres de 1500 anos antes de Cristo e a Cachoeira do Índio. Tudo isso agora! E vamos seguindo para a Cachoeira do Índio e para as pinturas rupestres de 3500 anos atrás. É o lugar turístico africano famoso. É normal o lugar turístico africano famoso. E o pessoal tá com frio E a gente pulando na água E eu vou pular em mais Uma cachoeira As pessoas estão gritando De alegria aí O pessoal bem louco Essa Brasília Essa é clássica Deve ser dos anos 70 Restaurante Cascata do Índio Então nós estamos chegando perto A cachorrada Ah é ali né A entrada Tem que pagar No guarita Agora sim Vamos nos aproximando Da Cascata do Índio Tá bastante vento Tá bastante vento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Essa realmente é uma cascata bem bonita. E é bem espaçoso para nadar. Vamos ver se tem mais alguma coisa para o outro lado. Vamos lá. E a trilha continua aqui para cima. Eu me despecei do grupo, nem sei se é o caminho por aqui, mas vamos ver, vamos ver o que tem por aqui. Assim, mais à frente, é o caminho das pinturas rupestres. Vamos ver. Vamos ver. E aí sim, finalmente chegamos. Aqui estão as pinturas rupestres de 3.500 anos atrás. Aqui estão as pinturas rupestres. Tem até uma cerca para o pessoal não estragar. Essa pintura, como eu disse, tem 3.500 anos e é o estilo São Francisco, que é característico por essas figuras geométricas. No próximo episódio, iremos no Complexo da Fumaça, visitar uma das cachoeiras mais altas do Brasil. Espero você. Aqui tem duas sugestões de vídeos. Inscreva-se no canal. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau.